Salmos 14 Diz o tolo em seu coração Deus não existe Corromperam-se e cometeram atos detestáveis Não há ninguém que faça o bem O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens Para ver se há alguém que tem entendimento Alguém que busque a Deus Todos se desviaram Igualmente se corromperam Não há ninguém que faça o bem Não há nenhum sequer Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão E não clamam pelo Senhor? Olhem, estão tomados de pavor Pois Deus está presente no meio dos justos Vocês, malfeitores Frustram os planos dos pobres Mas o refúgio deles é o Senhor A raça de Sião viesse a salvação para Israel Quando o Senhor restaurar o seu povo Jacó exultará Israel se regozijará Louvado seja Deus por sua grande misericórdia Amém Se inscreva no canal, meu querido irmão Abençoe esse trabalho Deixe o seu gostei no vídeo As notificações ativadas Para que quando for enviado mais um vídeo Você seja abençoado pela palavra de Deus Deus abençoe A sua vida A sua família Amém Amém Amém